Pessoal, nós estamos aqui numa tarde memorável para o Esporte Sumatogrossense. Um programa robusto de investimento de mais de 120 milhões de reais, que passa pela restauração e recuperação de uma série de equipamentos esportivos em mais de 13 municípios, com apoio efetivo aos nossos atletas, aos nossos técnicos, com o Morenão, que é um sonho, e vem engasgado isso na população do Sumatogrossense, que nós vamos trabalhar junto para poder recuperar o nosso Morenão, como fizemos com o Guarandizinho, com os equipamentos de atletismo, aqui em Campo Grande, que já foi feito no Ayrton Senna, a piscina que será feita, lá em Chapadão, em Ponta Porã, novos equipamentos de qualidade internacional, e é tudo isso que vai fazendo diferença para o nosso esporte. Lembrando que é uma política pública que resgata para o social, para a educação, para a saúde, desde a base até a alta performance. Então nós vimos agora, das 22 medalhas do Brasil, 4 na Paralimpíadas, aqui do Mato Grosso do Sul. Isso é resultado de muito esforço, mérito dos nossos atletas, mas muito trabalho por trás para que a gente chegasse até aqui. E a distribuição para os 79 municípios de arenas, como é que vocês estão vendo aqui atrás, e que vão poder trazer a população para o dia a dia do futebol, do basquete, do vôlei, trabalhar nos municípios de todo o Mato Grosso do Sul, esse apoio ao esporte. Então um grande abraço a vocês, e é uma satisfação poder participar desse momento.